MÚSICA 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 MÁS 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 1, 2, 3... O Dragão do Great Buck... Esse vai da seleção norte-americana... Que é o Olímpico... É claro, oito para o... 3 pontos à vantagem no saco Holt... Um grande saco, um vai... Veja novamente... Passou para o lado o Fedridi... Nova tentativa... Agora com Holt... Reino de rede, ele botou no cinto a vencer para levar o jogo para o terceiro encontro. Com Marcelo Migrão, com a Kalinka, com os Kaká de Zó. O Júlio Kaká de Zó. O levantamento do engapé. O Orguna voltou. O Tráfego já saiu. O Mórdia. O O Aramonteseu na vida e o Júlio pegou. Na bola de menos pro quadro. 25, 19, 25, 13. Constatando colar no time do Terute. O Júlio Kaká de Zó. Você de repente brincar e sair do jogo e você tinha o partido ninho. O Júlio Kaká de Zó. O Júlio Kaká de Zó. O Júlio Kaká de Zó. Saque dentro, bola dentro, bola voa do Eze. Retrite na recepção. Póssimo baladão aqui do Peru. Um quarto, bola em cima de quem? O Atarazelite de novo. 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 Tchau, tchau.